Fala rapaziada beleza Lumei aqui e hoje é um dia feliz né mano último dia de evento gara no bolso do mano o rei da sujeira tá no topo da terra da sujeira então o que mais que a gente pode fazer mano que que mais a gente pode tirar desse evento a galera votou galera aclamou pedido demais então eu acho que a gente vai ter que pegar o Nagato mano não vai ter jeito o pessoal pediu na gatão falou que na gatão é top na gatão é Zika e refino tem todo dia né mano a gente pega de graça aí então se a gente não na gatão top para passar a rola na molecada no sábio então a gente vai pegar a refino direto mano então eu acho que o canal o esquema a gente pegar ninjinha diferenciado mesmo tem uns ninjas top os ninjas da hora para poder trazer aí para o canal e então vamos comigo aí nesse vídeo porque nós vamos rodar a roletinha né vamos fazer as últimas rodadas aqui tentar pegar esse na gatão a gente já tem os pontos para ele na verdade é 800 mas o restante a gente pega em refino né mano porque tá ligado né porque o naruto não vai vir então hoje a gente vai rodar sem pensar que vai vir Naruto tá ligado porque não vai vir ele não existe já acabou o estoque de Naruto já tinha tipo três Naruto então os três Naruto já acabou mano então negócio a gente se contentar com que a gente pegou mesmo olha quanta coisa a gente pegou mano a gente pegou 4 uma gatama 73 pergaminho de vocação 86 pergaminho de selamento você tem noção do que é isso mano é muito pergaminho velho é não tenho tipo registro eu não sei se eu tenho vou dar uma fuçada no canal nos vídeos anteriores aí para ver como que era a premiação antigamente nas outras roletas porque não vinha tanto selamento assim não mano não vinha mesmo se bobear vinha uns 30 40 gente com metade disso só em todos os dias então o bagulho tá com vindo muito selamento mano se você quiser juntar selamento é o canal e veio estrela para porra então a gente vai rodar vamos fazer a rodadinha aqui de boaça sem ambição de Naruto mas pegar estrela mesmo porque tudo o que sobrar tudo que passar a gente pega em refino Beleza então vamos começar a rodar cara já tá posicionado e vamos que vamos mano vamos ver se a gente consegue pegar mais umas estrelas aí para inteirar o da gatão vai começar a brilhar a partir de hoje tem que fazer umas composições bem legais aí aqui de cara e na gato e o bagulho vai ficar muito legal mano nossa tô até vendo já mano na gatão ele tem uma habilidade de retirar todos os status positivos né mano então ele limpa o pessoal no primeiro lado no primeiro turno ali limpa tudo do maluco eita porra 10 estrelas moleque né aí sim em ó vem bastante selamento aí tá legal mano narutão nada do narutão nem tô querendo essa praga nem vai você vir mais acabou o evento já hoje é o último dia bom então vai vir evento novo aí eu já dei uma essa piada nos eventos novos vai vir na gato de novo mas é para quem gasta lingote lingote não é nosso forte aqui não né mano a gente tem 400 lingote mano então se for pegar na gata a gente vai pegar agora porque acho que ele vai vir só com o bagulho de lingote depois o pãozinho vai ser foda pegar ele no cupomzinho então vamos aproveitar pegar ele agora daqui a pouco vai começar a vir ninja da edutensei aí né os vídeos vai vir mais vídeo reanimado então é bom a gente ter um na gatão posicionado para poder tirar os os status negativos dos mortos e a última rodada mano vamos ver que vem tá lá nada de naruto mano realmente não existe naruto mano se quiser rodar essa roleta aqui para naruto olha te dizer que não vem mano a gente gastou 12 e 13 mil aí acho que a gente gastou os 14 mil cupom né mano que é 2k por dia então aí foi 14 mil cupons é isso mesmo e eu acho que é isso mano uns 12 mil cupons 14 mil cupom sei lá foi por uma porra mano eu fali meus cupons aqui mais importante a gente vai pegar o na gatão moleque vou pegar Tsunade nossa vamos trocar Tsunade demorou vamos mandar mano Tsunade é muito cara e eu nem sei se eu usaria ela para falar a verdade porque eu acho ela muito papel sei lá ela é boa para a compra de cura e tal mas ela é tipo é tem um alvo sobre a cabeça dela tá ligado você vai usar ela na compra de cura era a primeira que roda então ela sempre paga a conta de compra de cura eu acho que não compensa usar ela não mano é bem bem difícil encaixar ela assim porque os cara foca lá demais então vamos pegar o na gatão aqui vamos gastar 800 pontos nele né ah não é 800 pontos não mano eu tenho fragmento dele então vai ser menos vamos pegando aqui então nossa na gatão nossa mano a gente vai usar na gatão moleque só vamos mas não é refino o que mano mas não é refino na hora não tem como você botar a roupinha de refino não mano ninguém olha para refino o pessoal olha mesmo é os ninjinha mano você tem energia top vamos ver se vai aparecer ali eu acho que eu tenho três fragmento dele lá ó nossa moleque doido e agora a gente pega refino fez vamos para os refino eu sei que a gente vai pegar refino para porra foi tipo é três refino para cada fragmento do nagato ali então sai caro mano mas a gente corre atrás a gente vai ter os ninjinha da hora agora a gente tem o gara tem o aqui na gato da sujeira então a gente vai passar a rola na galera no batalha dos sábios e a gente só vai pegar em primeiro agora mano a partir de hoje é só primeiro lugar dos sábios escreve aí que eu tô dizendo mano a gente vai passar rola na galera deu bastante refino ainda a gente conseguiu pegar o da gatão nossa feia agora nem sei que roupa que eu uso se eu uso a roupa do nagato ou se eu uso a roupinha do gara mano acho que eu vou na gato vai ser surpresa em fazer surpresinha então não vou usar o nagato vou deixar ele escondido para ser o nosso elemento surpresa mano eu não acho que eu não tenho esse bagulho de despertar mano sai clicando aqui ó já acabou mano depois a gente corre atrás disso a moleque nossa mano a gente tem o da gato feio aí sim hein eita porra lagou o jogo mano bugou o jogo eita porra já era mano GG a lá feio a lá a oásis vai tomar o nagato de mim mano a não mano foi não a feio a oásis tá querendo tomar o nagato mano na gato honesto aí mano é meu cupom meu dinheirinho suado eu tô falando do dia dos saques e a oásis tá querendo tomar de mim ó me jogou até no meio da do mar da vila aqui do meio da fazenda aqui espera aí mano espera aí calma 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 cadê meu nagato mano não vem tirar de mim não não vem tirar o doce da criança aqui feio cadê a água da gatão tá aqui mano ou que susto mano sei que eles vão tomar o nagato de nós vou colocar o morro nosso a já já coloquei aqui né eu botei o humor de vida e menos ataque eu já peguei o humor do cara aí esse que é o humor delícia para cara mano só vai e então a gente rodou não veio merda nenhuma então sabe que a gente pode fazer mano a gente pode ver quantos pergaminho de vocação a gente pegou deixa eu ver lá e a gente sai invocando os pokémons 105 moleque Ah mas eu acho que não é uma semana boa né mano como esperar a compensação dessas pragas eu acho melhor esperar a compensação disso manda que sair abrindo hoje vai ter compensação ali no dia 22 né lá sexta-feira então vamos esperar mano vamos gastar pergaminho invocação não a gente rodou a roleta último dia e pegamos na gatão top nossa vai ser da hora usar o Nagato em mano a minha formação aqui a gente já faz uma formação sujeira para na gato na gato que precisa de quanto de chacra que precisa deixa eu ver eu acho que é um 60 de chacra né mano lá 60 de chacra nossa de boaça pegar 60 de chacra mano primeiro turno ainda não é muito easy qualquer ninja idiota que pega 60 de chacra então dá para fazer umas composições bem legal com ele a gente já bota ele para dar o rodopio ali no primeiro turno já limpa todos os status positivo do maluco então vai ser nossa vai ser muito louco mano usar na gato então a partir de hoje a gente tem só ninja top agora moleque no canal só vai dar ninja zika vai dar gara só vai pegar e na gato mano então se você quer ver outro ninja não recomendo o canal mano porque você vai dar formação de na gato e gara tô zoando mano vai ter a transformação da hora para vocês aí mas podem esperar que agora você vai ter gara com garra o gara com é olho das chamas gara com gara gara no lugar do main é teste de sobrevivência a gente vai fazer só com o gara tá ligado só vai botar o gara ali contra todos nossa vai ser muito bom mano então só esperem vídeos com o gara a partir de hoje gara com lâmina nossa gara com lâmina é muito bom mano tem uma formação aí do nosso brother odd a gente vai copiar a formação dele eu falo dele na praga aparecendo a praga em cima botando com o lance com estrela mano nossa aí sim ó de tá absoluta hein moleque só nos papel sulfite ali metendo na pirocada do papel no povo então o ódio tem uma formação da hora com gara no lâmina a gente vai chegar chegando com aquela formação zika lá então espero que vocês acompanhe o canal aí porque agora só vai dar gara moleque tamo junto agradeço quem assistiu o vídeo aí a deixa eu ver aqui no a gente tem 226 mano mas eu vou gastar mais não né mano a gente pegou gara a gente tem os mais reanimado aqui vai ter evento deles entrando agora então vamos ver se vai ser muito caro se não for muito caro eu compro os 25 fragmentos mano deles então vamos guardando o selamento aí agora vamos gastar mais não e agora o gara já veio mano a gente tá tranquilo a gente tá de boa beleza agradeço demais para quem assistiu o vídeo a galera que me parabenizou né pelo gara mano o pessoal lá o o pessoal que pediu na gato então agradeço demais eu tô de olho em todos os comentários eu não tive tempo de responder ainda mas eu vou pegar aqui para responder então fiquem tranquilos que eu tô de olho em tudo moleque abração para quem assistiu o vídeo e bora fazer a formação de na gata agora moleque tamo junto é nóis valeu